Música Fazendo torradas, conversando sobre a morte Por ter feito coisas erradas, por falta de sorte Música Música Fazendo torradas, conversando sobre a morte Por ter feito coisas erradas, por falta de sorte Música 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 O que é isso que ocorre no Brasil? Eu tenho a mais de ver a minha vida Eu sei que eu faço sonhos Eu sei que eu sou Nessa corrida, você não me faz de nada Música Beba seu café acabado Música 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 Música